Boa tarde a todos, boa tarde, senhorita presidente, vereadora Lucimar Ponciano, membros da mesa, senhores vereadores aqui presentes, vereador jovem Vitor Hugo Machado, que está acompanhando essa sessão desde cedo, né, Juarez? Aos senhores que estão presentes nas galerias, José Roberto, o senhor Benedicto, lá da comunidade Bela Vista e Garapés, né, e todos que nos assistem pela TV Câmara e pela internet, boa tarde, Deus abençoe mais este dia, quero ser grato a Deus mais uma vez, por Deus ter nos dado saúde para chegar até aqui. Quero também agradecer a todos pela contribuição no projeto de lei que nós trouxemos a essa casa, que foi proposto em 2016 pelo então vereador Edinho Guedes, que na época, pela correria do ano, achou melhor pedir o arquivamento e nos procurou aí, tendo em vista a grande preocupação em manter viva a história da nossa cidade e também a luta dos paroquianos à época, né, aquele monumento ao Cristo começou a ser pensado e construído em 1979 pelos paroquianos da comunidade São João, boa parte da população e empresas da época, né, grandes empresas que contribuíram muito para que aquele monumento fosse construído, então aquilo ali faz parte da história da nossa cidade. E acabei de receber uma mensagem da nossa irmã Keila, lá do Alto Santana, que disse que há um tempo atrás ela ia lá com o pai dela visitar aquele monumento, porque aquele local, ele tem uma vista muito bonita da nossa cidade, né, e agora o prefeito Isaías anunciou este ano um pacote de obras com aquele investimento de 240 milhões, que ali será construído um mirante, mirante do Morro do Cristo e também um centro de treinamento do Jack Rugby, do Jacaré Rugby, que será denominado Toca do Jacaré. Então aquele espaço vai ficar muito bonito, muito agradável, será ali um ponto turístico da nossa cidade e esse projeto veio acalhar para que possamos manter viva a história de luta daquelas pessoas da época, né. Então, obrigado pela contribuição de todos os vereadores. Eu quero, já neste momento, falar da nossa visita em dois campos de futebol da nossa cidade. O prefeito Isaías Santana nos convidou para apresentar os projetos de reforma do campo de futebol do Jardim Paraíso e Jardim Colônia. Nós estivemos ali, teve ali conosco o vereador Juarez Araújo, o vereador Paulinho do Esporte e o vereador Juarez pode me ajudar a lembrar aí quem mais esteve presente. Secretário de Esporte, Marcelo Fortes, o prefeito Isaías Santana e vários integrantes ali dos times de futebol, representantes do bairro Jardim Paraíso e do Jardim Colônia, lideranças do bairro, presidentes ali da comunidade, estiveram ali acompanhando a apresentação do projeto, né. E, com certeza, será realizado e será um, ficará como um legado para aquela população. Nós acompanhamos ali a planta da reforma dos dois campos e vai ser transformada em grandes arenas de futebol, né, Juarez? Muito bonito, o projeto é maravilhoso, um projeto de adequação do espaço com vestiários, com arquibancada, iluminação, calçada, acessibilidade, tudo para que a população do Jardim Paraíso e Colônia possa... Pode falar, Juarez. Vereador, muito bem lembrado também, eu não botei aqui na minha pauta para falar do... Também coloquei na pauta aqui para falar dos campos. Mas é um sofrimento daquela comunidade. Gente hoje que tem aí seus 30 anos ou mais até, sempre ralaram naquele terrão ali, rapaz. É uma injustiça o que era feito com aquele povo ali. E agora, graças a Deus e o empenho do prefeito, vai sair do papel esse projeto, sem dúvida, vai beneficiar bastante aquela comunidade do Jardim Paraíso e do Jardim Colônia. E no Santo Antônio da Boa Vista também tem lá um alambrado também que vai ser feito o recerto. Eu queria falar sobre a emenda que o senhor direcionou também para o asfalto do Jardim Paraíso, né? Asfalto daquele restante de rua. Muito obrigado, Ábio, também, que está sempre empenhado também em prol dos moradores de toda a cidade de Jacarei. mandou também a sua contribuição para o Jardim Paraíso, bairro onde eu moro. Inclusive, dia 21, vai ser aberto os envelopes para ver qual a empresa vencedora dessa licitação para poder, daí, então, pensar-se no início da obra daquele outro pessoal ali também, tão sofrido durante muito tempo, que logo mais, se Deus quiser, vão sair daquela situação. Muito obrigado pelo espaço. Verdade, Jorês. Obrigado pela contribuição. No Jardim Paraíso tem algumas ruas que ainda não foram pavimentadas e o deputado estadual da nossa igreja, o deputado Cezinha, ele, não sei se eu poderia falar aqui, mas ele mandou 250 mil, né, em emendas para que fosse investido ali naquele bairro. Então, nós acompanhamos aquela situação desde 2013, Jorês. Aquela rua era terrível. A enxurrada entrava, invadia casas ali. A água chegava a voltar pela rede de esgoto daquelas casas e entrava dentro. Era... é ainda, né? Então, ficou aí a nossa contribuição para aquela região. Quero também falar da apresentação lá no SAI da construção do novo laboratório de efluentes na estação de tratamento de esgoto central. Vai ser feito ali uma construção e parte do que já está construído vai ser feito como um espelho. Vai ser construído outra parte duplicando ali toda aquela estrutura do laboratório de efluentes. Eu não sei... Na verdade, não lembro o nome daquela rua que nós entramos ali, uma rua de terra. Não lembro o nome agora. Mas é ali uma entradinha à direita na Malek Assad, Malek Assad, né? Atrás da antiga Schurader, isso. Então, nós estivemos acompanhando o prefeito Zé Santana ali junto com alguns vereadores, vereadora Derbal Sodré, junto com o presidente do SAI, Nelson Prianti, que nos apresentou esta obra, o início desta obra. Iniciou, me parece que no dia 13 ou dia 10 foi iniciada esta obra. E eu quero parabenizar o Nelson, presidente do SAI, que tem feito um trabalho maravilhoso na direção do SAI, realizando uma economia muito grande e toda essa economia está sendo investida em obras para a nossa cidade. Então, temos grandes investimentos do SAI até o final desta gestão, em 2020, e são obras que vão trazer muita qualidade de vida para a nossa população. Quero agradecer a todos pela atenção, agradecer a atenção de vocês nesta casa e deixar os nossos contatos à disposição. nosso gabinete está sempre à disposição da nossa população. Fica aí o nosso telefone, 3955-2213, o 988-189793, que é o WhatsApp. Nós estamos no gabinete 8, aqui na Câmara Municipal de Jacarei. Obrigado a todos. a todos.